Vamos dar uma retirada para o Live Fix. Vamos lá, só um segundo. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos vocês que estão assistindo. Eu sei que vocês estão incomodados. Vocês estão me xingando. Estão xingando o meu amigo. Renato, está outra vez. Ficaram me xingando. Ficaram me xingando de gordo, desgraçado. Só botar tudo para a tua mãe, Miuri. Eu não entendi as coisas. Leia Live Fix. Foi foda, foi foda, meu amigo Renato. Esse público aí é mal comigo. É mal que a gente chama de gordo porque você não faz um jejum à mortificação. Resolve em 50 dias, não é não? Mas dizem que eu sou desonesto. Dizem que eu sou desonesto. Dizem que eu sou... Não, não, não. Eu gosto de você. Reserva que você. Eu gosto de você. A gente já tem 20 menos reserva que você. Vamos lá. Primeiro Live Fix. Primeiro Live Fix. My Nash Games mandou 40 reais e disse. Por que todo mundo que investe em bitcoins e criptomoedas perde dinheiro? E quem investe no ouro, na prata e no bronze ganha dinheiro. Então essas são as palavras de Keynes para nós no dia de hoje. Caralho, o nome do Keynes. Keynes é meu viado, né? Eu não tenho um fenômeno de viado para fazer uma pergunta piada dessa. Keynes era um safado que estava associado aos apóstolos de Cambridge, que vivia a vida dele, a dar muito aquele rabinho dele para o Wittgenstein. E ele tinha um exercício de uma vida voltada ao hedonismo e à destruição. Não sigam Keynes. Mas e aí? 3OITÃO. Mas a questão continua, Renato. 3OITÃO, por favor. Quem acha que está ganhando dinheiro hoje? Está ganhando dinheiro. Meu livro está de graça no YouTube. Bote lá. www.minhaonra.net Tem o treinamento todo. Tem um livro de graça em PDF, editado a porra toda. Leia um livro. O ouro, desde que eu nasci, fora os 6 anos, fora o período do ETF, que foi entre 2002 e o pico de 2011, o ouro nunca ganhou da inflação 2 anos seguidos, nem da inflação monetária do Brasil, nem dos Estados Unidos. O ouro não recuperou o all time high nominal de 79 até 2007. São quantos anos de 79 a 2007? Só tomando broca de uma fia de merda, perdendo nominal, não é nem da inflação. Aí bombou, porque teve o ETF. Como o Bitcoin está passando agora, o ouro se estuplicou de 2002 a 2011. Cadê o ETF do ouro, porra? Multiplicou pra caralho a captação. Aí de 2011 pra cá, só esse ano, voltou a romper o all time high. Ele está em all time high nominal. Agora se você botar até em CPI, não voltou ao valor de 79. O ouro foi pesadamente demonetizado em 71. O market cap do ouro, o valor do ouro e de todas as moedas fiduciárias era igual. Hoje em dia é ordem de grandeza menor, porra. E a tendência é ser cada vez ordem de grandeza menor, né? Maravilha. Porque a inflação da prata é a mesma do real. Tipo assim, uma merda, é 10, 15% ao ano. A prata nem se fala. A prata nominalmente hoje é mais baixa do que de 40, 30, 40 anos atrás. Isso aí nem se fala em dólar, tô falando. Em cruzeiro é foda, né? Em Bolívia até merda só faz valorizar, né? Maravilha, meu orinho, tem mais? Ô Renato, a gente que foi ensinado a ter 401k e tal, esse tipo de aplicação. 401k não é ruim não, pô. Porque tem planejamento tributário que você faz. Tem muita gente, inclusive, que prefere ter Bitcoin ETF do 401, no IRA, que eles chamam aí, né? IRA 401k. Do que ter Bitcoin porque você pode comprar, vender, não sei o que lá, sem pagar imposto. Fundos de Bitcoin. No Brasil, não. Porque quando você compra o GBTC aqui, quando você compra o QBTC, não tem a faixa de isenção. Não vale a pena no Brasil, porra, a pessoa física, não tem nenhum benefício. Nos Estados Unidos tem benefício de você fazer um 401k de Bitcoin, em vez de comprar Bitcoin autocustódia. Ah, você pode fazer um 401k de Bitcoin. IRA 401k, você pode alocar nesses ETFs. Faz um IRA aí, embaixador. Vai lá, Miurinho, solta mais uma aí. Deixa eu fazer uma pergunta antes, eu estou relacionado a isso. Três Oitão, uma coisa. Você fala muito dos juros negativos no seu livro. Então, eu estou com ele aqui, mas você não fala em nenhum momento. E eu sabia disso, porque na primeira entrevista eu já tinha lido o seu livro. Eu relio para o Igor. Eu acho que eu sou o único homem no Brasil que leu o seu livro três vezes. Você, em momento algum... Eita, cortou o meu. O movimento, o rendimento das ações é nulo. Eu até fui pesquisar de novo agora, com o PDF em mãos, se você tinha dito isso em algum lugar. Você não diz isso em lugar nenhum. Mas depois, publicamente, não, o rendimento é nulo, não. Eu leio para vocês partes. É negativo. Eu desbarrei elas aqui. Não, o rendimento das ações é nulo. Não, o Substack não. Eu li o livro. Mas no livro tem como... Quatro vezes a gente cita o... Por que o juro é negativo desde 2008? Sim, sim, sim. Aí lá tem o seu dado bonitinho. Mas o rendimento nulo das ações é uma tese mais forte do que o juro é negativo. Nulo, não, negativo. Das quatorze décadas que existiu a ação no Brasil, em doze perdeu da renda fixa. Tem lá demonstrado o porquê no Substack, botava Substack do 38ão. Por que o juro é negativo desde 2008? Claro, mas eu só estou dizendo... Calma, vamos com calma, vamos com calma. Eu estou aqui com o seu livro nesse momento. Você está falando aqui, por exemplo, da diluição. Atualmente a diluição é ainda maior. E os juros negativos destroem qualquer patrimônio do poupador honesto no Legacy. Se você tem investimento em Bolsa Bolivariana, como a B3, pergunta a si mesmo. Quantas empresas abertas existem em Banane? Outro estado de exceção bolivariano em 1924. Em 1964? E entre essa, quantas outras não vieram pó? Em nenhum momento você diz, você conclui o que você afirma fora, que é, existe rendimento nulo para as ações. O investimento em ação é nulo. É negativo não. É perda fixa e perda variável. O retorno médio é abaixo do aumento da base monetária. Mas qual é a base que você tem para isso? Entra aí na internet. Você consegue projetar a imagem aí? Eu consigo, não tem problema. Projeta aí a imagem. Eu só estou dizendo que no livro você não chegou a defender isso e a demonstrar isso. O artigo que eu demonstro isso, que é o artigo do Substec. Tem um Substec. A gente pode dar uma olhada. É um outro artigo, então, né? É um outro artigo, mas é perdoado também. Olha aqui, período tal, período tal, não sei o que lá. Esse livro é intradutório. Mas se você quiser uma demonstração agora, eu lhe demonstro. Entre agora, o EWZ, o regime que a gente começou em 2008, o regime de juros negativo, ele começa em 2008. Pegue o EWZ de 2008 agora. O pico do EWZ, se a Bolsa amanhã triplicar, o Bolsa Brasileira não recupera o pico. Bote aí na internet, bote no Trade Envio, EWZ. Bote aí. Por favor, meu amigo Bolsa. Você consegue projetar a tela, projetar o Trade Envio aí? É EWZ? É EWZ? Bote aí. iShares Brasil, não é isso? Se a Bolsa amanhã triplicar, meu irmão, não volta ao time high. Você acha que essa porra vai ganhar de renda fixa? Vai ganhar de alguma coisa? Hein? Mas veja, calma. Isso é diferente da prova... Porque assim, o problema é que tentaram me mostrar a prova gráfica que você utiliza como a prova de que haveria rendimento nulo nas ações. O rendimento nulo nas ações, só estar havendo perda fixa, tornaria impossível o estabelecimento de novas fortunas. E aí é impossível, efetivamente, que novas fortunas só existam... Não, negativo. Negativo. Na Venezuela, na Venezuela, existe mercado imobiliário sustentável? A maioria dos países do mundo, na Rússia, tem mercado imobiliário sustentável. Na Venezuela, não existe mercado imobiliário sustentável. Mas tem novas fortunas ou não tem? 100 vezes em 18 dias. Mas tem novas fortunas sendo surgidas lá, os bolichitos? Mas não é a ação. Lógico, no Brasil, e alguém fica rico honestamente nesse país, rapaz, você tá maluco? Fica rico com a bolsa, inclusive. Só existe bolsa pra meter a pica nos otários dos minoritários, não é isso? A bolsa do Brasil é um negócio... Mas não é isso, existe rendimento acionário. Existe rendimento acionário. Existe fortuna, ganha no mercado financeiro nos últimos 10 anos. Existe. Olha, a tese que a gente explica no livro é que desde 2008, no mundo inteiro, o juro real é negativo. No caso da bolsa brasileira, ficou muito mais claro, porque nominalmente em dólar... Nominalmente em dólar, a bolsa hoje vale menos de um terço do que vale em 2008. E existem várias vezes mais dólar do que existia. E isso é no agregado, Renato. Renato, isso é no agregado. Não significa que não exista rendimento acionário positivo. É possível, meu querido. É possível que as pessoas só... É possível, não, mas calma aí. É possível que a bolsa só diminua e as fortunas é negativo. É dizer que não existe rendimento. Cara, o corte do acento dos jornais é negativo. Tem gente que engana de agregamento acionário. Antes... Meu amigo, a minha mãe... É VPL, é médica, é... É diferente, cara. É diferente. O que a gente tá discutindo é que existe rendimento acionário. E você disse até aqui que era nulo. Você disse pra mim, há dois minutos e meia atrás, você falou, o rendimento acionário é nulo. E você agora acabou de dizer, é tão como ganhar, mas então não tem como subir. Não tem como ter uma fortuna. Moça, você não entende o conceito de investimento. O que é investimento pra você? Não entendo. Mas o que é, me define o investimento. O que é investimento? O investimento é qualquer fluxo-tempo em que, dado uma determinada movimentação econômica, o elemento quantitativo seria superior no ponto final. Isso pode ser colocado em capítulo 7. O investimento não exige que o fluxo final seja maior do que o anterior. Porque tem várias pessoas que você faz investimento e tem prejuízo. Eu te mostro a prova agora. Eu te mostro a prova feita pelo Hoffman agora. Eu abro pra você e eu te mostro a prova feita agora. Só é preciso que o MPV, produto marginal... O valor do produto marginal seja maior do que o valor do produto marginal descontado nas suas alternativas. Basta isso. Basta que ele seja maior do que a poupança pra que haja investimento a cenário. É isso. Ouça, você não tá entendendo que isso não é... O cara que compra um bilhete de loteria e ganha, ele não fez o investimento. Isso não é investimento. Porque na média dos cenários, a maioria das pessoas que compraram o bilhete de loteria tomaram no cu. O tigrinho não é investimento. Mas o problema não é esse. O que você achar de tigrinho? Tá pagando o processo atomizado. A Bolsa Brasileira é inferior ao tigrinho. O problema não é esse. O problema não é esse. Tipo assim, se você entrar no gráfico, é WZ. Você vai entender que nominalmente em dólar, porra, tá um terço do que era quando começou a ser... Mas Renato, eu sou contra a Bolsa. Mas presta atenção. Precisa ter, meu querido, precisa ter necessariamente rendimento positivo. Senão não vai ser possível fazer... As pessoas, entenda, quem tá no mercado financeiro e ficou rico nos últimos 10 anos com ação, essas pessoas olham pro Renato e pensam, o Renato não está certo. Porque eu existo. Eu existo, de fato. Eu tinha 20, 30 mil reais e hoje eu tenho um milhão. Então, essas pessoas existem. Existem. E como elas existem, é um fato completo. Quando você aponta a diluição do valor do rendimento, as pessoas tratam como se você estivesse tratando, como se não fosse possível lucrar na Bolsa. Isso é falso. Eu posso formalizar pra você. Eu posso mostrar de forma pra você. É possível vender na Bolsa. É possível ganhar no jogo do bicho e no tigrinho. É porque não é possível. Ouça, possível. Calma, gente. Calma. Calma, vocês vão explodir. Vocês vão explodir. É isso. Meu língua querido. É possível ganhar na Mega Sena, mas Mega Sena não é investimento. Pra ser investimento, a média das pessoas que você ganha. Não é ganhar o real. O cara ganhar em real é só impressão. Você disse que leu o livro várias vezes. Quanto era o real? Quanto era o grama de ouro quando começou o real? Não tem lá no livro várias vezes? Tem. Isso quanto custava? Custava, acho que 50. R$10. R$10. E agora é mais de R$300. O cara que comprou ouro perdeu riqueza, porra. Não, perdeu, perdeu. Mas a questão não é assim. Agora na cabeça dele é o grito, caralho. Parece a média das pessoas. A gente ainda vai pagar imposto de renda. Mas o problema mesmo não é... O problema, meu amigo, é a categoria. Você consegue comprar com... Calma, Miurin. Calma, Miurin. Jopa, Jopa, Jopa. Calma. Vocês estão gritando, velho. Vamos concordar aqui, Mariana. Não, eu até posso baixar o tom, mas vamos concordar. Arrasta. Você que é um homem honesto intelectualmente. Vamos concordar que se o rendimento acionário fosse negativo, seria impossível o acúmulo de fortuna. Seria simplesmente impossível. Aí depende de quantos... Mas eu entendo o que o 3houtão está dizendo. Quem é que está acumulando fortuna? São os bandidos, porra. Quem tem acumulando fortuna? Os países corruptos são os bandidos, porra. Mas tem bolsa na Rússia. Porque o problema é que os seus... Ganha dinheiro na bolsa da Rússia? O cara que não é oligarca, que não é da máfia, ganha dinheiro na bolsa da Venezuela? Ganha pica, meu irmão. Ganha dinheiro na bolsa da Venezuela. Mas o problema, Renato. O problema é que os seus fãs estão chegando... Renato, o problema é que os seus fãs estão chegando para o dono dos fundos. E estão dizendo para o dono dos fundos que eles não conseguem fazer dinheiro. E isso é falso. É nominalmente falso. É capaz de ser provado falso. E o problema é que você está relatando uma situação que é improvável como uma situação que é impossível. Você que está... É exatamente o que você está fazendo. Não, eu tenho uma pergunta. É que ele está falando que o investimento existe e que dá resultado e você está falando que não dá. Não, eu estou dizendo que não é investimento. Ele pode dar resultado. Tudo bem, mas se tiver algum investimento que dá alguma coisa, o Bitcoin seria melhor, então? Não existe investimento negativo. Se existisse investimento de verdade no Brasil, o Bitcoin não existiria. O Bitcoin só existia no valor relevante devido ao regime de juros negativos. O aumento da base monetária no ano passado foi mais de 18%, beleza? Você concorda que o aumento da base monetária, o EB2, foi acima de 18%? Descontado de risco. Algum produto financeiro lhe ofereceu 18%? Em real? Líquido? Não. Então não tem investimento, porra. Você pode ter ganhado mais de 18% até no tigrinho. Tem investimento no individual? Se você ganhou no tigrinho, se você ganhou na Mega Sena, se você ganhou no Jogo do Bicho, você assumiu o risco que na média do cenário você tomaria no cu. Aí você comemora porque ganhou uma média do cenário. Se é assim, você está certo em tudo isso. Então é porque é positivo e é investimento. Entre isso ser realista na média, entre isso ser realista em 99% dos casos e não ter rendimento acionário. Porque quando não tem uma rendimento acionário a bolsa fecha. É o que aconteceu na Venezuela. Ela fecha. Foi fechou. Não é verdade. Não aconteceu na Venezuela. No Brasil. No Brasil teve bolsa durante mais de 50 anos tendo perda real todos os anos. Mas perda real não significa que ninguém está ganhando. Na Venezuela ninguém mais estava ganhando. Eu não teria. Quando o cenário chega nisso? O jogo do bicho existe há 100 anos, meu irmão. Ninguém mais ganha. O jogo do bicho existe há 100 anos. Porque alguém ganha. Porque toda semana alguém ganha. É religioso. Mas a gente perde do que ganha, né? É religioso, querido. Toda semana alguém ganha. É por isso que tem o jogo do bicho. Todo dia o jogo do bicho parar de pagar. É o amigo de ser. Me ajuda, embaixador. Mas ganha. Você não fez uma prova gráfica econômica de que não existe rendimento acionário da bolsa. Isso é falso. E eu provei. Gente, se quiser o povo de novo eu formalizo aqui para você. Eu não queria falar de economia. Calma, gente. Mas me parece que são duas afirmações diferentes, cara. Por que vocês estão discutindo um negócio? Eu não estou enxergando qual é o ponto de contenda aqui. O problema é como ele formula a frase dele. Quando ele fala que não existe investimento, esse não existir investimento é uma coisa muito específica, Rássio. Não existe investimento. O Biorin não compreende a definição de investimento. A definição de investimento é que você tem. Qual a definição você quer? 3-8-1. A definição de investimento tem que ser mais fácil. Ele acha, Biorin acha que Tigrinho é investimento. Ele diz, ah, apostando em Tigrinho, ganha. Mas é possível. O 3-8-1. Então, para ser investimento tem que ter uma probabilidade maior de ganhar do que de perder? Esse é um jogo de soma positivo em termos de teoria dos jogos. Mas a gente tem que ganhar do que perder. em termos reais, senão o nome disso não é investimento. Então, a bolsa por si só, a bolsa por si só, no caso da bolsa americana, de 30 a 60 não foi uma bolsa real. E a gente ainda tinha o padrão...